Aí vai Bruto. Eu achei tanto ouro em 82 na Serra Pelada, tanto ouro que eu trouxe aqui para Palma, o ouro perdeu o valor que eu distribui para todo mundo, todo mundo tinha. Quem era que ia comprar de quem se todo mundo tinha. Aí os meninos faziam a passarinha com o Preda de Ouro. Então se tu rodar ao redor aí tu acha? Mas Palma, eu conheço quando tu tá mentindo que a cara mexe. O quê? É quando a cara fica mexendo. Eu sou homem de mentira? Tu não vale nada, tu só faz para mentir, rapaz. A pessoa que acreditar em tu é pior do que tu. Olha, deixa eu te falar. Falar o quê? Eu dei uma pisa no Chico Bala dizendo que eu tava mentindo. Chico Bala é um e eu sou outro, tá entendendo? Agora você mentir mais do que você. Um macaco pulando em 3 anos não mente igual a você. Eu faço é odiar mentira. Eu também. Agora odiar eu. Agora você faz é cultivar mentira. Sua cara tá escrita. Mentirou sem futuro. Eu? É, você não vale nada. Deixa eu te falar. O quê? O Chico Bala tá na água de sal dizendo que eu tava mentindo. Eu não tenho negócio com Chico Bala não, não quero saber Chico Bala. O Chico Bala quer saber de mim que você só faz para mentir. Eu dei uma pisa nele na frente do menino dele. E rodar na frente de você se você disser que eu tô mentindo. De mim e você peitar em mim eu vou... Primeiro morro que eu lhe der. Isso prometa velho. Primeiro morro que eu lhe der. Se a cabeça passa por a bunda dizendo assim. Adeus, eu tenho de juízo. Isso prometa. Isso prometa. Isso prometa. Basta acabar nós dois logo. Seu Armar, o senhor já foi em São Raimundo Nonato? Serra da Capivara? Hum. Conheço lá com uma palma da minha mão. Hum. Eu quando eu era mais novo. Tava com 18 anos. A cidade de Teresina já tava grande. Não tava dando pra mim mais. Aí eu fui pro mato. Aí montei um barracão. Aquele tempo não tinha negócio de comprar terra não. Chegou no lugar era seu. Aí eu instalei, montei o barracão com o pessoal lá. Só que aí achei um tatuí. Esse tatuí caçava pra mim. Eu treinei ele. Tatuí caçava pra tu? Hum. Aí disse que botaram lá nessa serra um estalto em homenagem a ele. Tem um tatuí enorme bem na entrada da cidade. Pô, é porque era meu. Era o Fri Willi. Vou falar uma coisa pra vocês dois. O nome dele do tatuí era Fri Willi. Vou falar pra vocês dois. O que é? Vocês tem que aprender a conversar com uma homem. Porque nenhum de vocês vale nada. Que mente demais. Um mente e outro confirma. Rapaz, como é que pode um negócio deles? Você der no olho da cara de vocês. Mentindo demais. Eu já tô... Meu miolo tá frezendo. Só de ouvir mentiras de vocês. Vou sair daqui pra não olhar pra sua cara. Seu cara de faca. Porque é mentiroso demais, rapaz. Eu dei uma pisa no Adi falando que eu tava mentindo. Que negócio de Adi tem medo de Adi. Mas o Adi é eu, rapaz. Você mente demais. E esse cara de facão confirmando essa porra aqui. Cara de facão. Ela se enviar lá. Ela se enviar lá em uma що santa. A pessoa Apollo. Ela éui, rapaz. Ela se enviar lá em uma callação. Ela並brou mais simita. Ela voltou daหนação. Ela voltoulichen contada. Tem uma barragia, voltouаны deles. Ela respiração...